E aí galera, Tubarão na área, tá bom pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution, vídeo de hoje tá sensacional porque hoje nós vamos comprar o Tubarão Robô, o tão esperado Tubarão Robô, então a gente vai começar a comprar aqui, você aí brota aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito, marca aquele sininho, compartilha o vídeo com a amiga de vocês porque a parada hoje vai ser insana e vamos começar comprando aqui galera, vamos começar comprando aqui porque a parada vai ser louca, Tubarão Robô, você, ele já vem com propulsores galera, propulsores, ah já, tu topzera demais, poder especial, transformamina, em mísseis galera, então vamos agora, vamos confirmar aqui, show de bola, Tubarão Robô é nosso e vamos jogar galera, vamos jogar porque o Tubarão tá como, louco, louco, olha o nosso recorde aí, 700 milhões cara, eu quero ver como é que funciona esse robôzinho aqui, quero ver se ele é forte mesmo ou não, tá rapaziada, vamos lá, vamos lá, vamos lá que o Coru vai comer, parceiro, olha isso, ele já vem com tudo hein galera, ele já vem bocanhando ali, aqueles Tubarãozinhos ali, pega ali, ih, pega ali, opa, 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 já subimos de nível, já subimos de nível, cara, 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 essas forquinhas do capeta, mano, cara, na moral, pega, caraca, moleque, que macubreza, pega ela, a gente não pega ela não, ah, agora pegamos ela, safada, malandro, caraca, ele é top hein galera, ele é top hein, olha isso, mané, O bicho é o que eu chupando manga Olha isso Ah, vamos pegar Beleza, show de bola, já caímos aqui, galera A gente consegue pegar a lua com ele Ih, moleque, tá no nível 3 Já, malandro bichinha, cara, ele fez Escoça, moleque Tá ficando grandão, malandro, olha isso Beleza, beleza, será que a gente pega isso aqui? Pega também, ó, ó, pega geral Cadê a mina? Agora não aparece mina, né, galera Agora, ah, aquela ali A gente se foca Caraca, pega ali, pega ali, vai morrer, vai morrer, pega tudo Ih, moleque, que que é isso, hein Pegamos aí, hein, galera, pegamos aí as paradinhas Ali, ó, show, show, show Pega aí, ó, ih, apa Ele é boquinha miúda, cara, ele é boquinha miúda Cara, olha isso aí Pega, pega o tubarãozinho ali, ó Boa, não era, não era Não era pra cair aqui, ó, nível 3 ainda, hein, galera Nível 3 ainda Pega aí, pega essas arraias aí, ó, boa A gente pega elas, tá Ih, 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 ih Tubinho dele, galera Cadê o tubo dele? Vambora Cadê o tubo? Ah, cadê, 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 cadê Cadê? Ah, moleque Agora saquei, parceiro Ó, ó Que isso, moleque O bichinho é carne de pescoço, mano Beleza, show Eu não sei como é, opa, apertei um bagulho aqui errado aqui Eu não sei como é que utiliza o tubo dele, cara Não sei como é que utiliza o tubo dele aí Beleza, show Pegamos aqui umas paradinhas aqui, ó Boa, nível 4, galera Será que a gente chega no nível 10 aqui, ele? Vambora, sobe aí, tuba Sobe aí Beleza Eu queria ver como é que utiliza o tubo dele aqui, moleque Beleza, show Isso aí, garoto Isso aí, ó Não sei se ele não tem tubo, né, galera De repente não tem tubo Porque... Opa, e ela mordou a gente? É, e ela matou a gente Safado, malandro Vamos continuar aqui Gastar uma geminha aqui Caraca, malandro Pega ele Triturei também depois, malandro Aí É A forra Foi uma vingança ali, galera Foi uma vingança ali Beleza, show Cadê a rebomba, malandro? Aqui, ó Bomba aqui, ó Boa 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 Isso aí, ó Pega aí, ó Pega a rebomba todinha aí, ó Tá na febre de ouro A gente não perde vida Beleza Ah, moleque Caraca, parceiro Que isso, hein Pega ali, ó Pega ele Caraca, mano Cebimos de nível aqui Mas essa foquinha é do capeta, malandro Aí Essa foquinha é do cão chupando manga, galera Pega aí, ó A gente tem que descer aqui, ó Beleza Vamos enchendo nossa vida aqui, rapaziada Eu não sei como é que dá o turbo nessa porra, mano Que porcaria é essa? Pega ele Ah Peguei uma abóbora aqui do mal aqui, galera Peguei uma abóbora do mal aqui Ih, moleque Aí sim Aí sim, beleza Caraca, essas foquinhas aqui não dá, não, mano Tinha que tirar essa porra do jogo, mano Tinha que tirar Ah Dei mole aqui Tinha que tirar essas foquinhas do jogo, cara Ô, bicho chato, malandro Caraca, malandro Que macu Caraca, mano Bagulho doido, mano A gente não consegue ficar foco aqui, não, malandro Ela já agarrou na gente aqui, cara A gente nem nasceu aqui Ela já agarrou a gente, cara Impressionante isso, ó Beleza Show de bola Vamos pegando essa rebombinha aqui, ó Tinha que ser todas as rebombas, né, galera Tinha que ser todas as rebombas aqui, ó Beleza Peguei um abobrão aqui, galera Não peguei uma abóbora, não Caraca, moleque Pega aí, ó Pega aí, ó Pega essa rebombinha aqui Que o coro vai comer Beleza Ah, moleque Largo aço neles aí, malandro Largo aço aí, em geral Que a gente vai explodir todo mundo, mano A gente explode mesmo Que a gente é mal Pega o tubarãozão lá Ah, aquele tubarãozão lá A gente pega Caraca, os bichos atacaram a gente, malandro Ah, tá Isso aí, ó O poderzinho dele é isso aí, ó Morder É É, o poderzinho dele é morder Ah, então ele morde, né Olha lá Ih Ah, moleque Ó, ó Ó Cara, destrui bonitinho Ah, vem as foquinhas, né Ah, pega ela Pega ela Pega ela Sobe aí, tuba Sobe aí Sobe aí Ah, moleque O bicho é mal Olha lá a boquinha dele Pouquinha Cara, caí aqui na parada aqui, ó Pega elas ali, ó Boa Explodindo todo mundo aí, ó Ih Parceiro Aqui é tuba Destrói geral Destrói geral Ih, não vem não, parceiro Não vem não Come ele Boa, garoto Boa Ih, rapá Que isso, hein Nível C, galera Quero chegar no nível máximo, hein Pega aí, ó Ah, moleque Pensei que não ia pegar essas paradas aqui, ó Pega a bombinha Pega a bombinha Caraca, mano Aí Que isso, mano Isso aqui é uma covardia aqui Que demora a pegar essas bombinhas aqui, ó Beleza Show Boa Boa Toma Hi, 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 hi Atira a bomba Pra tudo quanto é lado Tuba Caraca, moleque Caraca, moleque Olha isso Que isso, mano Daí Na moral Ele é bom Mas não dos melhores não, tá, galera Não dos melhores não Beleza Show de bola Não dos melhores não Mas vamos lá Vamos passar por lá de lá, galera Vamos passar por lá de lá Boa Joga a bomba neles Ó, ó, ó Ih Ih, hi, hi Ah Pega esse balãozão grandão aqui Caralho Pegou uma megaladão com força, Valando Gente, aqui é mal mesmo Pega esse mergulhador Caraca, não peguei o mergulhador, cara Que isso, cara Olha isso Nível máximo que a gente quer chegar, hein, galera Vou gastar nossa gema todinha aqui, hein Vou gastar nossa gema todinha aqui Pra chegar no nível máximo Quero ver como ele fica Ele no nível máximo Era pra Pra conseguir pegar as paradinhas Aqui, né, galera No nível máximo Era pra melhorar A parada dele aí, hein Peguei aqui uma bomba Ó Ai, errei 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 Caraca, não acertei a bombona lá, não? Ih, passa direto Vocês viram aí? Passa direto pela bomba, tá? Passa direto pela bomba Beleza Nível 7 Já tomo grandão, né Pega esse puta ali, ó Isso Isso aí, ó Pega aí, ó Boa Vambora aqui no miudinho No sapatinho Ver se a gente pega as bombinhas Aqui embaixo, aqui, ó Beleza Show Aqui tá dizendo que a gente tá no fundo do mar aqui Pega um abobrão aí, ó Ah, moleque Pegamos e subimos de nível, parceiro Pegamos e subimos de nível aqui Boa Sobe Ah Cai na bomba, galera Cai na bomba Ih, moleque Safado Ah, já era, galera Já era Porra, essas foquinhas do capeta, malandro Daí Pega o megalodon aqui, ó Boa, garoto Boa Subimos de nível Isso aí, moleque Isso aí, ó Boa Explode ele Explode aí, ó Toma o nível de... Toma com a parada de ouro Nível 8, galera Nível 8 Boa Isso, garoto Isso aí, ó Ah, agora peguei as paradinhas aqui, ó Pega, filho Pega elas Boa, moleque Boa, garoto Boa Boa Larga o aço em todo mundo aí, galera Larga a bomba pra todo quanto é lado Larga a bomba neles Ih, 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 ih Ah, seu puto Tô morrendo, galera Tô morrendo Quando a gente tá morrendo Fica o bagulho apitando aí, ó Tá vendo aí, ó Fica o bagulho apitando aí, ó Vambora Sobe, sobe, tuba Sobe Sobe Caraca, moleque Tá crítico, galera Tá crítico Tá crítico Pega ali, ó Ah, moleque Peguei, cara Salvou, mano Daí Salvou E ela morreu Mordeu a gente? Caraca, fica travada aqui, mano Toma Aí sim, moleque Aí sim Explode todo mundo, parceiro Eu vi o papaizão aqui Beleza, beleza, beleza Show, show de bola Pega ele Pega o tubarão martelo Pega o outro tubarão martelo Boa Mastiga ele Vambora, tuba Vambora Sobe direto Sobe direto Uh 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 Já caí no barco Detonando o barco, mano Já caí detonando o barco Isso aí, ó, garoto Isso aí, ó Já sapeca todo mundo aí, ó Boa, garoto Boa Nível 8 ainda, cara Nível 8 ainda Por que nível 8? Beleza Ah, te explodi, né, seu puto Te explodi, né Toma aí, ó Toma aí, ó Come aí Come geral Come geral Caraca A gente tem que passar por lá de lá, hein, galera Vamos passar por lá de lá Que aqui tá crítico Aqui tá crítico Beleza Pega a tartaruga ninja aí Beleza Pega esse puta aí, ó Pega eles Vamos passar por lá de lá Contra a corrente Ih, moleque Olha isso Olha isso Pega aí Pega ele Caraca, tuba Pelo amor de Deus, malandro Olha isso Olha isso Olha isso, moleque Caraca Pega Ah, demora muito a pegar as coisas aqui, ó Vambora Larga o aço geral Isso aí, ó, moleque Ó, ó Larga a bomba neles Larga a bomba neles, parceiro Larga a bomba neles Toma, seus puto Vocês querem bomba? Toma, parceiro Nível 9 Quero chegar no nível máximo, malandro Quero chegar no nível máximo Pega aí, ó Ih, travou aqui, hein Beleza Show, show Pega aí, ó Caraca Todos os bichos mordem a gente Nenhum respeita a gente, cara Irrá o caraca Irrá o caraca Irrá o caraca Aqui não, parceiro Aqui não Aqui não Aqui é nosso habitat, malandro Pega aí, ó Show, show, show de bola Quero chegar no nível máximo, malandro Beleza, beleza Vambora, tuba Vambora Vambora Pega aí, ó Pega esses putos todinho aí, tuba Nível máximo Procura a gente Ele é boquinha miúda, né, cara Ele é boquinha miúda, cara Isso daí que eu fiquei indignado com ele Tá vendo? Ela não pega os bichinhos, ó Tá vendo? Fácil Não pega fácil Olha lá Olha lá O puto meu Caraca, mano Que... Que... A última, galera A última Gastei gema pra caraca Pega ele Boa, boa, garoto Boa, esporta essa rebomba aí Que essa rebomba só atrasa a gente Pega eles aí, galera Pega eles aí Explode aí, boa Moleque, boa Quero nível máximo Será que a gente chega no nível máximo, rapaziada? Será que a gente chega no nível máximo? Vamos ver Vamos ver Pega aí, ó Boa Pega aí, ó Isso aí, garoto Isso aí, ó Mete o pé Mete o pé Tuba Mete o pé Mete o pé Vambora Mete o pé E pega todo mundo Pega Caraca Olha como é que a gente voa rápido, mano Olha isso, mano Nada pra gente pegar? Nada? Isso mesmo? É isso mesmo? Que isso? Nível 10 Tá bom Agora chegamos no objetivo aqui, ó Explodindo todo mundo aqui, ó Beleza Show Pega geral aí, ó Galera Pega geral aí, ó Pega Vambora 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 Desce aqui, ó Toma Caraca, mano Aí Foi o tubarão especial Que eu mais Sei nem pra que serve essa bola Tem um 7 de 15, galera 7 de 15 Vou falar uma parada pra vocês Foi o tubarão especial Que eu mais gastei dinheiro no jogo, mano Anda aí Ah, pega ele Vamos ver a gente pra pegar ele Não dá, não Não dá, não Não dá, não Galera Não dá, não dá pra pegar ele aí Vou parar, rapaziada Vou parar Tá louco Rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Foi E aí E aí E aí Obrigado.